Eu lembro quando a gente vivia em paz Eu sentava listas a ver a foto Eu via o pescador a chegar em paz Hoje está feio sem paz 4 de outubro, 4 anos Comemorando paz, sem paz Eu vou entregar esta carta na igreja Depois vou partir ao deserto Meus orações lá serão de conserto Pra consertar vossos corações Vou passar algum tempo na montanha Eu vou entregar minhas orações Lá no topo pra todas as outras nações Se arrependa antes que eu bata na porta Porque com Deus ninguém paga a calção Lá no céu não se vende razão Demônio lá não tem aceitação Eu vou bater na porta, quero salvação Só lutar E volta aí, que eu disse E vem, que eu disse Eu fiz, eu fiz, socorro Servi Mozambique Servi África Servi Mó, servi Deutimbre Nós lutamos pela independência E você nos quebra ainda na dependência Desses apoios que um dia serão cobrados Transformados em dívida pública Pra alisar de novo toda a república Eu vou pedir salvação Abra a porta a Jesus Eu sou apenas um capaz Da forra perdemos luz Nos dê caminho pra paz Ouça minha voz, meu senhor Liberta a vida desses homens Dê a paz E permita que o soldado traga a paz Assim se queremos um povo capaz De enfrentar os desafios do milênio Vencer a luta contra a pobreza Vem me diga a foto capaz Não me diga com mágoas Ilustra a paz Me diga sem mágoas É dia de paz Eu quero perder esse todo sofrimento Não quero lembrar que cantei no sofrimento Eu quero que fique na história Do mundo Que eu cantei em busca de vitória Pra todo mundo Quero o 4 de outubro cheio de paz Vá pra eles, diga, sai demônio Liberta a mente desses homens Dê paz Pra Moçambique Paz Pra África Paz Pra todo mundo Nossa paz Nossa paz Aqui Jesus nos deu a luz E também caminho pra paz Respetemos o que a Bíblia diz Amai-vos uns aos outros We got the Bible The Holy Bible We can teach and preach Pray for no more trouble in the world Save Mozambique no more world I need God bless me For me to teach and preach For no more trouble in the world I need God heal the world, please Mozambique need peace I beg in Mozambique need peace I beg in Mozambique need peace Alex Cloud is Be big Khan Oh, please hear from someone Save Mozambique Save amięt Africa Save the world Send it to Jesus Yeah Testa bosta d'imperio Nos abans Alliance Bangladesh L'Aguw llow ہ Obrigado.